Sabe rapaziada, mais um vídeo insano aqui no canal Família, dessa vez vocês vão ver, mano, minha melhor partida da temporada até agora Eu falei pra vocês, mano, pra quem assiste aí as lives, que eu ia voltar a treinar e a me dedicar Mano, eu tô fazendo live todo dia na NimoTV, eu tô fazendo 7 horas de live por dia Então eu tô me dedicando bastante pra voltar, mano Nessa partida, mano, eu matei 18 kills, mano, foi só capa Então assiste o videozão aí, deixa o likezão, se inscreve aí, mano, tamo rumo a 2 milhões E ó, só bora, hein, tamo junto, fica com o vídeo aí, e é nóis, fui! Nossa, esse cara é muito caro Cara, gente, é um cara muito imiado aqui Matei O cara lá, garotinhando, tropa Ó o outro aqui Ó o outro ali também Eita Mano, eu deitei 3 caras já Já vi um aqui já O cara que o Mii tá correndo pra debaixo aqui Acho que tem um, é nóis aqui, né? Já foi mais um, vai roubar meu kill, né, bobo Ó aquele PVNzinho de novo fake, mano, não é possível não, doido Tem cara no túnel, ô, Luca? Tem de cima aqui, se for que você for De 12 É, enfim, sabia que tinha só tropa toda no túnel, né? Tem muito cara no túnel? O cara tá com duas, duas, uma mota, e largado, hein, mano O cara aqui, velho Aonde, mano? Do outro lado da rua Ó o outro aqui também Acertei Oh, Tox, tem um aí atrás do muro Tá merda, matou? Matei, velho Na sorte Que a sorte que eu tava com a loka ligada Mano, vai subir igual o louco aqui Mas vai dar pra salvar pro amigo aí não, mano Matei 6 de aberto Matei 2 Matei 2, velho Tu matou 6 de aberto De onde? Matei os cara no paraquedas, foi? Teve 3 que eu matei sem arma 4, na real Mano, onde é que tá com eles 3? Não, valeu Ah tá, barfactory? O cara morreu agora que eu... Morreu todo mundo, filho O cara tá de 2 a 2 em 9, velho Saiu 5, tira mesmo Ai, cara Opa, piscou uma seta vermelha aqui pra mim Bugada, velho O cara aperta O cara aqui, o cara aqui Mais 2 squad, velho Tô gostando dessa partidinha Tem um cara de lado pra mim, ó 2, 2, 2, 2, 2, 2 Calma, agora paradinho Trilhões Dei capa no outro Mais um, tomou 2 capa Boa Realizar tudo Tem cara naquela guarita? Não, mano Cara no morro, cara no morro Tá bom, Tox Mano, 7 kills, mano Rapaziada, já vai Descendo o likezão no vídeo aí, mano Essa parte daqui eu não vou perder, não 27 kills ainda Cara, cara escola, cara escola 3 Eita Nossa, só que eu nem ia aplicar o porradão Toma Dei capa de 181, burro Eu vim aqui por esse lado Tem outro? Como assim, mano? Dei capa Mano, eu odeio ficar de mina Segurando mina, tá ligado? Que aí quando puxa Tu tacou? Não, foi não Tão rushando aqui Tão rushando aqui Um muito meado Jovei Ah Meu Deus, velho Deixa eu dar pra vir me salvar Vá aqui Tô curva aqui Tá aí na esquerda ele Vou atacar a fogueira Direita, direita aqui Retrozinho da casa Boa, moleque O cara era selador, mano Paral Ele já chegou tacando flash Matei 10 já, filho 7 Vou até largar a SVD, mano Tô sem gel Que ruim Com 2 de novo aqui Eu tô aqui aquela hora pra te salvar o quê? Vai que... Sei lá Tomek, mano Na moral, trapa Que partida insana, duro Rapaziada, já comenta aí, filho Vou matar 15 Faço que... Mano Acho que eu vou perder 15 quilos em isso aqui, filho No mínimo Deve ter cara aqui em cima, mano Acho que tem cara vindo aqui embaixo Tem não, tem não Vem um gel só, mano Ó, tem cara na casa do God, Bach Eu vou ter que sair? Não, tô safe ainda Falta que você tá merda, mano Na casa do God, mano Tô vendo cara Acho que é um só, mano Não, dois Já vi o outro do outro lado Tem capa nenhum Caraca, era cabeça do cara, mano Atirei, velho Garotei Derrubei um, Bach Derrubei um Continua, continua andando pra ele fire Dá pra ele fire, dá pra ele fire Linda, mano Caralho, não sei como é que eu consegui deitar esse cara, velho Tem grossa aqui, mano Vou ficar de rambom Tá com aquele bagulho lá, filho Eu tava do... Mano, eu tava jogando com ela sem ele, mano Tava boa demais, mano Rapaziada, quem não sabe onde eu faço live, mano Primeiro link na descrição aí Tenho feito live na Anima, mano Pra quem não sabe ainda Infelizmente, vou largar o YouTube Então, meu parceiro Acompanha lá, doidão Todo dia live de noite Acompanha o Insta também Tá tudo na descrição, tropa Bora Cara aqui, ô... Casa central Aham Vou deitar um Pnei Deitei um na direita Deitei um na esquerda Isso Deitei o qual da árvore Deitei outro Deitei um na esquerda Deitei um na esquerda Cara Passou casa verde Ele tá nessa casa verde aqui, né? Vai abrir pra mim Toma aí, trilhões Ai, que isso Virolinho sério Ai, que menino violento Trapinha Sobre ele tinha a jam, mano Matou a mãe dele Atrás da casa aí Tive um angelo Já tá O look é essa TV dele aí Pô, a TV tá baixa aqui, velho Tá escutando Eu achei até que era a mãe dele Falando com isso Aham, a TV Mas baixou tudo Nove vivos só, mano O cara deve tá aqui pra baixo Também tá chegando Do casa L, mano Ou então tá lá Do outro lado Da outra casa L Ou então aquela casa de madeira Ali da direita Que vem da Nil, tá ligado? Cara, sempre fica pra ali Mas aqui a probabilidade De ter cara é muito grande, mano Sempre tem cara aqui Será que não tem, mano? Ó Tô olhando lá do outro lado Esse cara é maluco Desse final de seis Se a gente tá fora do carro Não quer ver Esse cara vai tá pra cá Será que o aleatório Tá falando alguma coisa? Não, tá não Tô desmutado Agora que eu não liguei Ó, só ali Casa ele Tô por baixo Marca-me Tem três, eu acho Dois eu vi pelo menos Eu acho que é um squad Vou tentar derrubar um Vou derrubar, calma Ah, a mira puxou, mano Que merda, mano Vou pegar de lateral aqui Tem muito caro, mano Sabe, te fala qual é É puxar safe aqui, não? Vou puxar safe Um flanqueou a esquerda Não, vamos pegar safe Pegue safe Pegue safe Cai não, velho Mano, deixei dois muito miado Muito miado mesmo Por pouco eu não derrubi Deixei muito miado Deixei muito miado um também Caiu um lá, ó Foi que eu tinha miado Tá de fora Tomou do outro lado dele Bora pegar safe Pra nós dar esse boazão Bora, bora Bora, bora Vamos subindo por aqui mesmo Acho que vai dar bom Eu tenho barulho de mina, mano Escutou? Se tiver cara em cima Nós vamos matar, mano Deixa eu ver se não tem cara Vai ficar daqui Vai aqui, um squad nessa casa aqui Derrubei um Tô chegando Ai, tá todo bugado, velho Tô chegando É porque tem um cara aqui Tem dois aqui, tem dois aqui Tem um cara à costa Dei capa nenhum, Bach Tá aqui? É Capa nenhum, esse daqui Boa Costa tua Se tu matar esse Vai sobrar tu e um solo bootzão Aonde tava o solo bootzão? Casa verde, casa verde, casa verde Casa verde Eu matei o dupla dele É teu, velho É teu É tua essa partida Sem gel A negativa é tua Ele tá todo lagado Que é foda Tô ouvindo aí Não, 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 não desgraçado Ah, ufa, rapaziada, deixa o likezão no vídeo, mano, 18 kills, viaja Deixa o likezão, compartilha com o geral e, ó, BackZ tá de volta, hein, meu parceiro Danado, deu 30 kills, 8 Sério, mano, que isso, Tox 30, 31 kills, mano Tchau, tchau, tchau